E agora à tarde os dois adolescentes que estavam desaparecidos na reserva Adolfo Duque desde a última quarta-feira foram encontrados. As buscas foram realizadas por 30 homens do corpo de bombeiros durante todo o dia. Com a ajuda dos familiares, o indígena Wilker Apurinam e o Endel Brito, ambos de 13 anos, tinham ido ao local com mais quatro amigos tomar banho no Igarapé. Mas os dois não retornaram para casa. Agora nós vamos conversar ao vivo, por telefone, com o repórter Walter Frota, que está na reserva Duque. Tem mais informações para a gente sobre esse caso. Boa noite, Walter. Qual é o estado de saúde dos meninos? Boa noite, Marcela. Bom, a notícia que temos até o momento foi nos passados pela mãe de o Endel, o Endel Brito, a Michelle da Silva, que, segundo ela, a avó de o Endel reuniu um grupo de moradores, vizinhos, e saíram cedo, às seis da manhã, à procura dos dois garotos. O grupo era formado por 15 pessoas e foi dividido em três equipes. E encontraram os garotos do local onde eles se perderam, que eram Igarapé, distante, 20 quilômetros, 20 quilômetros após esse Igarapé. No momento, a informação que temos também é que a avó do Endel falou com a Michelle, de sua mãe, sobre o estado deles. Não deu muitos detalhes, mas pediu que trouxesse aqui para a reserva Duque um conjunto de roupas para que ele seja trocado. Provavelmente as roupas vêm rasgadas, vêm danificadas, vêm molhadas. Então, para que ela pudesse aguardá-los aqui na frente e fazer essa troca de roupas. E depois eu volto com mais detalhes, Marcela. Obrigada. Esse foi o Walter Frota, que está lá na reserva Duque. Os dois adolescentes foram encontrados agora à tarde e, a princípio, estão bem de saúde. Bom, na BR-174, uma árvore caiu no meio da pista e, em outro trecho, o barranco também desmoronou. Mesmo assim, o tráfico de veículos não ficou prejudicado. Esta árvore caiu no meio da pista, no quilômetro 48. Muitos motoristas tiveram que esperar para poder passar no trecho. Esta carreta, que transportava combustível, bateu na árvore e quase caiu na ribanceira. De acordo com informações do motorista que não quis gravar a entrevista, chovia muito na hora do acidente. Ele vinha no sentido presidente Figueiredo Manaus, quando a árvore caiu no momento em que ele ia passando. Mas não é apenas este trecho que está com problemas. No quilômetro 70, o barranco caiu no meio da rodovia. Os condutores tiveram que ter atenção. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local sinalizando a área. Aqui também temos a questão da travessia de animais. Isso pode ocasionar também um acidente. Então, de toda forma, observa a sinalização e manter sempre a sua prudência, sem exceder a sua velocidade e sem desobedecer a lei de trânsito. Apesar destes dois incidentes, o trânsito fluiu normalmente nesta sexta-feira santa. Futebol nos duelos Amazonas e Pará ontem pela Copa Verde aqui em Manaus, tudo igual. A definição dos classificados vai ficar para Belém. O destaque negativo de ontem ficou para uma confusão provocada por torcedores do Nacional depois da partida, que deixou uma criança ferida. O Paysandu entrou em campo na Arena da Amazônia, marcando forte e quase fez de cara o primeiro gol. O time do Faxi reagiu. Aos 22 minutos de jogo, Guigui, camisa 3 do rolo compressor, abriu o placar. Aos 42 minutos, Flávio, zagueiro do Paysandu, empatou. Já no segundo tempo, o Paysandu voltou a atacar e teve cartão amarelo e até vermelho para a equipe do Faxi. O zagueiro Guigui foi expulso. Fim da partida, Faxi 1, Paysandu 1. Também pela Copa Verde, mas pelas quartas de final, Remo do Pará e Nacional se enfrentaram na colina. A torcida do Nacional estava animada. O jogo começou equilibrado, mas depois de uma entrada perigosa do jogador do Remo, o juiz deu cartão amarelo para Chicão. E na cobrança de falta, Oswaldir mandou uma bomba para dentro do gol. 1 a 0, Nassa. E o Leão da Vila continuou pressionando o time do Remo e mandou outro chute em direção ao gol, mas passou por cima. Com muitas chances de gols desperdiçadas pelos dois times e faltas mal cobradas, só no final do segundo tempo o Remo conseguiu o empate. O que deixou a torcida do Nassa enfurecida. Alguns invadiram o campo e jogaram bebidas e objetos nos juízes. A polícia teve que usar spray de pimenta e bombas de efeito moral. Um menino de 4 anos, filho de um jogador do Nacional, acabou atingido. A gente estava sentada na arquibancada esperando, acabou o jogo. A briga era aqui, não sei com quem. O policial tacou a bomba lá e nós. Acertou no meu filho. Remo e Nacional se encontram no Mangueirão no dia 6 de abril. Já a faixa e pai Sandu ainda não tem data definida. Bem, a gente sabe que nesse período da Páscoa o chocolate não pode faltar e aquelas pessoas que têm restrição alimentar sofrem com isso. Mas calma, porque existem alternativas para não prejudicar a saúde e manter a tradição. Você já deve ter ouvido falar de glúten, presente em farinhas, e da lactose, o açúcar contido no leite. Boa parte dos produtos industrializados contém essas substâncias. Elas não fazem mal para o organismo, exceto para as pessoas que têm intolerância. Você tem que fazer um exame de sangue para poder comprovar se você tem intolerância ao glúten ou à lactose. Porque você não pode tirar, retirar esses ingredientes de você. Uma das maiores dificuldades para quem tem intolerância a um alimento é se adaptar a uma dieta restritiva. Depois tem que enfrentar outros problemas. É, mas os produtos modificados são mais difíceis de encontrar nos supermercados e também são mais caros. Depois de fazer exames, a Arine descobriu intolerância à lactose. A rotina de alimentação mudou bastante. Hoje, ela segue uma tabela de alimentos que só podem ser consumidos com a ingestão de enzimas, que cortam o efeito da intolerância. Se eu for querer, por exemplo, comer um petit gâteau, então eu tenho que dissolver dois sachês desse aqui. Na água mesmo, nada demais. Eu espero um pouquinho, no máximo uns 30 minutos, às vezes nem tudo isso. Porque como a ação dele é bem rápida, né, sachê, então aí eu posso consumir já o alimento. O chocolate é um doce popular na mesa do brasileiro e com a chegada da Páscoa é muito procurado. Mas, para quem tem restrições, precisa procurar alternativas para saciar o desejo. Neste empório, na zona centro-sul da cidade, 25% dos seus produtos são especializados. Há opções de marcas importadas e nacionais, todas sem glúten e sem lactose. Mas olha a diferença. Uma barra desse chocolate custa 20 reais. Já de chocolate ao leite, sai a 5 reais. O creme de avelã custa 15 e o tradicional é encontrado por 6. É um público mais exigente, tanto em saúde, quanto que busque uma saúde melhor, ou que, se não, que já tem mesmo uma restrição pelo organismo não poder comer produto que tem a lactose, o glúten. Então, já é bem dividido, é bem separado, porque a gente não tem dificuldade quando entrar na loja. Nesta loja especializada, tem opções de produtos com ingredientes que lembram o chocolate tradicional. Há opções de barrinhas com soja, diets com menos açúcar, meio amargo, orgânicos e funcionais com whey protein. Os preços variam de 6 até 30 reais. E olha só, tem até o ovo de páscoa de cacau, sem leite, que custa em média 40 reais, semelhante ao tradicional. Nós temos um chocolate mais puro, com mais cacau, que ele é 55% cacau, zero adição de açúcar, zero lactose e zero glúten. Então, para os intolerantes é uma solução, para os diabéticos também. E para quem ainda sente falta de doces, com um gostinho mais natural, a Thalita tem a solução. Ela faz bolos e brownies com ingredientes orgânicos. Óleo de coco, açúcar mascavo, melado de cana e grãos como a linhaça. Nós usamos o cacau 100%, o cacau puro, e para quebrar o gosto do cacau, que ele é bem forte, nós aumentamos o açúcar, o açúcar demerara, ou tâmaras, ou frutas secas, ou açúcar mascavo, ou a gente vai pelo mel, ou melado de cana. Opções o mercado já oferece, mas é preciso pesquisar muito. Os preços ainda estão acima dos tradicionais. E antes de encerrar essa edição do Jornal em Tempo, a gente volta a conversar por telefone, ao vivo, com o repórter Walter Frota, sobre o resgate dos dois adolescentes que estavam desaparecidos na reserva Adolfo Duque. Você tem mais informações, não é isso, Walter? É isso mesmo, Matista Rosa. É o seguinte, eu estava ao lado da entrada do MUSA, ali, do Museu da Amazônia, aonde, segundo os familiares dos garotos, haviam tido a informação dos bombeiros que eles iriam sair. De repente, uma muvuca ali, uma moventação mais forte, fizeram com que os bombeiros se deslocassem. Aqui, uma outra entrada do Adolfo Duque aqui. Essa é a Sabiá, é o ponto que chamam de Box Sabiá 1, nessa entrada. Os bombeiros, junto com a organização aqui do MUSA, a direção, não permitiram que a imprensa entre. Por enquanto, não sabemos o que está acontecendo lá dentro e eles não falam também o estado de saúde dos dois garotos, né? Mas já se sabe, já perguntei aqui da mãe de um deles, e ela falou que são os dois e que, aparentemente, eles estão bem. Graças a Deus, né, Marcelo? Ok, esse foi o Walter Frota, ao vivo, por telefone lá da Reserva Duque, onde os dois adolescentes estavam desaparecidos. Dois adolescentes de 13 anos foram encontrados agora à tarde. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira, a Santa fica por aqui. Lembrando que amanhã, no sábado, tem Jornal em Tempo, com a apresentação da Márcia Lasmar. Você não pode perder uma ótima noite para você antes da segunda. Tchau! 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 Tchau!